Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e antes da gente ir para o vídeo de hoje, eu queria perguntar para você se você já tem no seu celular o aplicativo da rádio, ainda não? Então baixe, vai lá no Google Store e baixe o aplicativo Rádio Butterfly Rustin, é o aplicativo como Facebook, como WhatsApp e você vai ouvir durante todo o dia as melhores músicas e notícias do rádio. Hoje a Rádio Butterfly Rustin opera em 90 países com a melhor programação. E olha, quem tem cachorro ou quem já teve o cachorro pincher, pensa no bichinho que late. Ah, ele late, viu? Ele late, 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 late. Põe latido nisso. Quando inventaram latido, fizeram pincher. E nessa casa tinha um cachorrinho pincher. Ele estava por ali, ele escutou um barulho, acredito, na garagem e começou a latir, correr, latir, correr. O dono conhece o comportamento do cachorro. E o dono da casa saiu da casa já armado e topou na entrada da garagem para dentro da casa com o ladrão e o ladrão foi baleado. Ele baleou o ladrão. Então, aí eu pergunto para você, o dono agiu certo? Ele está errado? O que você faria diante de uma pessoa dentro da sua casa armada ou tentando invadir a sua casa? Cada um tem a sua opinião. Eu, como jornalista, respeito a opinião de todos vocês, mas está aí o vídeo. O ladrão foi descoberto pelo cachorrinho pincher. Infelizmente, o som não está muito bom do vídeo, mas você vai ver o cachorrinho correndo para lá e para cá e o ladrão sendo pego pelo dono da casa. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada sempre. Tchau. 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 Tchau.